O pão de milho que vamos ensinar agora é a passada de geração em geração na família Gref. Para o preparo você vai precisar de uma xícara de farinha de milho, três xícaras de farinha de trigo, uma colherinha de sal, uma colher de banha, duas colheres de chá de fermento, dois ovos, duas colheres de sopa de melado, duas laranjas picadas e uma pitada de bicarbonato de sódio. Primeiro coloque a farinha de milho. Para dar liga você vai precisar acrescentar uma xícara e meia de água fervendo. Esture o sal, o fermento, depois a farinha de trigo e a banha. O segredo do pão é mexer bem, bater antes de ir pronto assim. Então fica mais bonito. Deixe de lado um quarto da massa. O restante deve ser amassado por alguns minutos e depois colocado na forma do pão para assar. Já a outra parte que ficou reservada acrescente os ovos, o bicarbonato de sódio, o melado e a laranja. Minha mãe sempre fazia este pão antigamente e nós gostamos muito disso. Só botamos um pouquinho de nata e já era muito gostoso. E ele é bem fácil de fazer, né? Bem fácil de fazer também. E não precisa amassar, sovar o pão? Não precisa amassar, só botar os ingredientes e botar no forno.